Olá pessoal, aqui quem fala é o Boniel da Boni Games e hoje eu trago para vocês o sétimo capítulo da série Rise of the Tomb Raider ou Detonado. Bom, para recapitular pessoal, nós estamos aqui na base soviética, onde a gente acaba de fugir da prisão e descobrimos anteriormente a essa cena, que Ana, que viveu anos com o pai de Lara, era na verdade a irmã de Constantine, o líder da Trindade aqui no jogo e foi uma traidora, né? Agora nós precisamos fugir daqui, encontrar com o Jacob e ver o que a gente vai fazer para impedir que a Trindade chegue primeiro na fonte da vida eterna. Então, vamos lá pessoal! Os inimigos precisam de mais nada, vamos entender para onde estão os inimigos. Vamos pegar essa aqui, né? O painel tinha derretido, quase pronto. É surpreendente que isso ainda funcione. Parece que já foi. Talvez tenham sido os ativos. Vamos pegar os de cima primeiro, acho que ajuda. Dá pra pegar na cabeça dele. Tem alguém aqui! O cara não viu? Que porra é isso, cara? Repetido. Ah, ali é o objetivo. O lance é o seguinte, a gente tem que abrir o cordão lá e dar no pé. Agora a gente despertou os guardas, então vamos dar um tempinho aqui pra acalmar. Aí a gente vê quem vai ser aproximado. A gente tá nem ali eu mostrando aqui. Não. Achei ele. Vai. A gente vai ventando. Vai. Vamos. Quando a gente vai poder nos ajudar, todos estão passando, tem que ir poss观vel. Não estou em posição que estão passando! Há Boa today, pushinho. O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ana Eu preciso entrar lá E aí E aí E aí O que ele tá fazendo E aí Merda Cuidado Lara Mal posso esperar Pra sair deste inferno gelado Então eu tenho boas notícias Reconhecimento dos batedores Os nativos têm uma vila Do outro lado da montanha Em breve Terá seu grande dia Nós dois teremos Desde que você não perca o foco novamente O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela Pela Lara Eu sei disso porque ela está viva Mas não podemos nos apegar ao passado Você duvida de mim Sabe o que dei pra trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem A vida não foi fácil pra nenhum de nós Mas eu jurei protegê-la sempre Agora quem está sendo sentimental? Eu prometo Que tudo valerá a pena no final Com a fonte divina Você viverá Mas mais importante Viverá num mundo livre do pecado Mande seus homens pra vila Descubra o que eles sabem É muito perigoso Deixe-me ter meus prazeres Nada disso importará Quando nosso trabalho for cumprido Constantin, querem você na ala das celas Estamos juntos nisso, irmã Não se esqueça Sempre O que está fazendo? O que está fazendo? A humanidade será julgada E os descrentes virarão cinzas E serão levados pelo vento Os que tem fé verdadeira Serão elevados E receberão A vida eterna Sai daí, eu encontro você Temos que encontrá-los Procurem Eles estão aqui em algum lugar Eles estão aqui em algum lugar Tudo bem Eu preciso encontrar uma saída Vamos lá Vamos lá Dá um rolezão no esgotador O parque de trem fica no lado norte de Gulag Eu espero você lá Estou a caminho Droga Eu tenho que sair daqui É estranho estar em campo novamente Eu estive disfarçada por tanto tempo Presa numa vida de conforto na mansão Croft Aqui não há conforto nenhum O ar é gélido A comida é enlatada e fria A companhia é terrível Exceto pelo Constantin Mas eu pedi pra estar aqui Eu preciso estar aqui Não posso me dar ao luxo de ter paciência Constantin e eu começamos essa jornada juntos E eu estarei lá quando ele cumprir seu destino Por enquanto vou respirar fundo Deixar que o ar frio queime meus pulmões Isso me lembrará de que estou viva E me dará forças para o avanço final rumo ao destino Ana, diário de Ana, a traidora Certo Ela tá com saudade do luxo da mansão dos Croft Estrofa 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 Além do design, não há textos de identificação Eles se mantêm escondidos até dos próprios soldados rasos Eu espero que eu tenha sido O que temos? O que temos? O que temos? O que temos? Pronto Ah, tá. Que merda! Não! Vamos lá! Você vai morrer! Vamos lá! Suja só! Por que está aí agora aqui? Por que está aí? Você vai morrer! F*** O que é isso? Tchau, tchau. Segura o IRB para criar explosivos. Uma laça para vir me enganar. Agora, a Lara deu uma de MacGyver. Uma granada, uma lata. Está bem. Uma Gyver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ganha experiência. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Até duas flechas em alvos distintos travados Mirando nos alvos com o zoom E mantendo o arco totalmente tensionado Concebe chance de recuperar flecha de inimigos mortos de um arco Aumenta o tempo de mira estável É um indicador de tiro na cabeça Aparecerá quando a mira estiver bem na cabeça do inimigo Também não se utiliza Ganha bônus de experiência por matar em sequência Inimigos com tiros na cabeça Eliminações furtivas ou mortes do alto Sequências maiores aumentam os multiplicadores de bônus Aumenta a quantidade de matérias-primas naturais coletadas na fonte Aumenta a quantidade de matérias-primas manufaturadas coletadas em cada fonte Também não Vamos para o sobrevivente Uma bala aqui Balas de ponta concava Crie balas de pistola com dano aumentado Que se expandem no impacto Sendo mais detalhes Isso é bom Técnicas avançadas dão a todos os itens criados Manuais um raio de explosão aumentado Atenção aos detalhes Enquanto os objetos desafiam mais facilmente usando extinto de sobrevivência Como será né Acho que eu vou fazer isso aqui E o da bala Boa Boa, boa, boa Armas O que que tem aqui? Ah, o fuzil Fuzil O fuzil de assalto Vamos lá Aumenta o dano Cano reforçado Velocidade da recarga Vamos aumentar o dano Ok Tá descansando um pouco Devo que grade nas Nossas habilidades Agora vamos picar a mula Opa Tem mais O que é isso? Avançando, de recubertura. Concentrante, fogo. Entrando em posição. Ação real, já serão vejados. O que mais? Granada! Vamos limpar o dele. Vamos pegar os montes que eu já vi um aqui. Estão dois, hein? Inimigo encontrado. Ele está sozinha. Andem. Vamos rápido. Vou me ligar em cima. Nossa! Descobertura! Estão de lá! Foi atingido! Entrando em posição. Mano! Granada! Não! 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 Abre ela, eu sou um alvo! Ela está recarregando a granada Cobertura aqui Cobertura Explodiu O motor de carro Inimigo incomodado Ela está sozinha Andem, vamos rápido Tirei a lata Tirei a lata Não tem cobertura Não tem cobertura Não tem cobertura aqui se não vou acabar com todas as vidas da lara inimigo em conta ela está sozinha ande vamos lá agora tem marcatura come aqui sim 9 de 10, só falta um notebook pra gente completar essa submissão, essa minimissão, missão secundária Chame como preferir, é importante que a gente entenda o que se trata O que é o negócio aqui, olha aí pessoal, maravilhoso Uma dica, olha, chegarem aqui, eles usam um arco forte Explosivo ali também Aqui ó, tem um segredo ali Que ele tá aparecendo agora por causa daquele update que a gente fez Acabou a bala? Ok Acho que a gente já fez a limpa aqui Vamos seguir em frente E aí O que aconteceu lá? Ó o bichão aqui ó Desafio completado, danos por rompídeos Muito bem Significava alguma coisa Eu não posso me esconder desta missão, assim como não posso me esconder de mim mesmo É, segundo ele tá falando aqui, o estigma Pessoal, é aquele machucado que ele tem na mão Nas mãos no caso, né? Estigma são ferimentos causados Segundo os crentes Nesse conceito aí Causados pela fé Da pessoa, né? Onde aparece Aí eu já tô tirando do âmbito do jogo Onde aparece os sinais Os mesmos sinais da crucificação de Jesus Cristo, né? E no caso seria os pregos nas mãos e nos pés Essas pessoas têm esses estigmas aí Esse filme e tudo mais Só que no caso do jogo aqui é o profeta, né? Que até então não falou nada de crucificação Mas que tem bastante semelhança com a história de Jesus Inspirado na história de Jesus Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens Você tá aí? Tá lá, ó O que tem aqui, ó Mas isso só aparece quando a gente marca no mapa Então, aí no caso A Lara observou que Que ela acha que alguém fez isso com ele Olha que legal a sombra aqui E ela olhando pro cara Vou tirar uma foto aqui pra gente fazer a capa Beleza! Vou tirar uma fotinha aqui pra gente fazer a capa do capítulo 7 Lembrando, pessoal Vocês que estão acompanhando a gente até esse momento do vídeo Não deixem de dar um like no canal Não deixem de se inscreverem no canal Per favore Um distintivo de patente em uma ordem militar Trindade Patente da Trindade É isso aí Outra placa soviética Os inimigos devem responder pelos crimes que cometeram Bem sinistro Sinistro é nada, não é mal É isso aí A gente fez a limpa aqui, hein, pessoal. Estamos indo bem. Por que demorou tanto? Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigado por me tirar daquele lugar. Vamos, vamos sair por aqui. Cuidado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Sai da motelis, ostrelos. No way to keep going. O que? 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 O que?